Considerando a minha experiência, eu não tenho problemas com fermento muito ácido e fraco se eu não alimento todos os dias. Desde que eu cuide do meu fermento quando eu resolver usar. Então se eu fico alguns dias sem usar o meu fermento, a primeira coisa que eu faço, antes de guardar o fermento na geladeira, pra ele ficar lá morando alguns dias, eu vou alimentar esse fermento e eu vou deixar ele chegar ao pico de fermentação. Quando o fermento estiver no pico de fermentação, e não depois que ele sai do pico, mas enquanto ele estiver no pico de fermentação, eu vou guardar mais ou menos 200 gramas dele na geladeira. E aí eu vou tentar preservar a minha colônia em maior número e maior vigor. Quando eu tô com o meu fermento no pico de fermentação, ele tem o maior número de população e ele está bombadão. E quando eu guardo na geladeira, quando ele tá dessa forma e eu guardo na geladeira, eu consigo tentar manter o número da galera. E também a galera tava fortona na hora que eu coloquei na geladeira. E aí eu vou colocar essa galera pra dormir. E eles vão dormir numa quantidade legal. Quando eu tenho mais ou menos 200 gramas de fermento num pote, eu vou ter mais comida pra ele, eu vou ter uma população maior. Então eu não vou ter lá 40 graminhas de fermento, eu vou ter 200. Então o fermento vai conseguir viver lá mais tempo adormecido. Então na minha experiência isso funciona muito bem. Então quando eu estou planejando em guardar o meu fermento, essa é a primeira coisa que eu faço. Eu guardo um fermento forte. E guardo um fermento recém alimentado no pico de fermentação. Ah, mas e se ele passar do pico, eu posso guardar? O fermento é seu, você pode guardar do jeito que você quiser. Mas na minha experiência, quando ele passa do pico e eu guardo, ele não vai ficar tão forte na hora que eu tirar da geladeira pra acordá-lo. Então eu recomendo guardar o fermento no pico de fermentação, numa quantidade maior, né? E aí E aí E aí E aí E aí